E aí, Monster Render, conseguimos trazer, véi. Ah! Finalmente, depois de muito esforço, muito trabalho, finalmente. Finalmente tem esse bops aqui. Agora, um monstro mais difícil tá aqui, finalmente. Conseguimos trazer quatro. Eu custei carregar um. Já tá muito bom, já tá muito bom. E aí, Douglas? Ó, o Douglas aqui só de boa, só no pulo. Douglas tá tranquilaço, opa! Douglas, aqui até... Vocês perceberam? Já passou tanto tempo que nasceu até grama aqui embaixo. Nossa, é verdade? Nossa, que louco! São os obstáculos. A gente trouxe o Mimic aqui, né? Mas cadê ele? Ele deve estar... Ué... Eu pensei que vocês estavam de olho nele. Eu acho que eu achei ele, hein? Onde? Aonde? Em cima da árvore, ali, ó. Ei, correu. Não tem nada em cima da árvore, se alguém está louco. Será que ele não é real? Ele tá com a colher da minha mãe. Isso é uma ofensa. Mimic! A colher da minha mãe. Eu acho que ele é... Esse é o velho de muita casca dura, que ele não... Não toma nada. Sim, olha... Ai, ai, ai. A espada divina e não quebra. Você é feito de quê, Mimic? A gente tá fazendo isso. É. Nossa, ele voa. Mimic... Meu Deus, ele se escondeu, gente. Mimic. Mimic! Mimic! Pode ficar tranquilo, a gente é seu amigo. Não precisa ficar escondendo. É. Ok, Mimic. Temperatura. Achando que eu sou o quê? Robô? Malexa. É, acho que ele ficou um pouco bravo. Não, desculpa. Desculpa. Não. Não vamos mais fazer isso. Pode ficar tranquilo. Ok, Mimic. devolver a colher da minha mão. Acho que ele vai ficar com raiva. Eixi! Ele pegou uma espada na mão. Eita! Calma aí, Mimic. Calma aí, Mimic. Meu Deus, meu Deus. Vou chamar a Bambolinha. A Bambolinha. A Bambolinha deve estar... Meu Deus. Bambolinho! A casa dela com o ouro. Ela não tá aqui. Né, ela sumiu. Ela até agora não apareceu de novo. Nossa, ela foi embora da ilha, inclusive. Nossa, que ato de covarde. Ai, olha. Que isso, Mimic? Olha, ele tá com o isqueiro na mão, gente. Isso aí não é bom, não. Calma. Meu Deus. Ele vai botar fogo no colossal inteiro. Calma, calma. O colossal, ele é muito sensível. Ele é sensível. Sabe onde tá a Bambolinha? Eu não sei de nada, não. Sai daqui. Oi? Ixi. É o quê? É o quê? Calma aí, você, André. Calma. Falou isso, mano. É o quê? É o quê? Acho melhor que você botar fogo no boleto, tá? Vai pra lá. Pelo amor de Deus. Monster Handling. Monster Handling, cara. Que isso. Mimic, você sabe o que aconteceu com esse Monster Handling? Eu não sei. Eu acho que ele tá incomodado, hein? Monster Handling, como que é o seu mundo? Eu fiquei curioso agora, depois de ouvir essas palavras aqui desse belo senhor. Ele parece que tá bem estressado. Belo senhor é a sua mãe. Olha, eu respeito, hein? Educação. Olha no meu olho. Vamos conversar. Olha no meu olho. Batalha de desenvolvedor. O que que você já fez no jogo, hein? O que que você programou? Eu fiz o refúgio de fogo, hein? Você fez o quê? Oásis? Você acha que oásis é alguma coisa? Você acha que oásis é alguma coisa? Hein? Hein? Eu sou o dono da Big Blue Bubble. Você tá preso aqui com a gente, hein? Desculpa, eu não queria... Por favor, por favor, meu emprego. Eu preciso dele, tá? Foi brincadeira. Foi pegadinha. Eu preciso do meu emprego. Tá. Tá. Perdão. Tudo bem. Tudo bem. Vamos deixar esse cara aí. Nossa. Beleza. A gente vai embora e ele vai ficar aí mesmo. Pra ele ir no jogo. Deixa ele aí. Ai. Minha vida passou por onde meus olhos agora. Meu Deus, meu Deus. Sua vida? Como que é a sua vida? Ah, minha vida. É totalmente diferente desse mundo aqui que é tudo estranho. É, ai. Só de pensar na minha família. Ai, ai. Você tem? Eu tenho uma família. Eu tenho. Eu tenho uma mulher. Ai. Susto esse bicho. Eu tenho uma mulher. Ai. Eu tenho filhos. Eu tenho um filho. Ninhos. É o Juninho. Ah, o Juninho. Juninho? O Juninho. O Juninho. Saudade do Juninho. Eu não tô com o mundo real. Eu também não. Vocês iam gostar de lá. Como é? Lá tem muito, muito, muita coisa legal. Tem cidades, comidas. Não tem nem comparação com esse mundo aqui. Lá é perigoso. Perigoso. Mas aqui, acho que nem se compara com lá. Com esses zumbis, esses bichos com espada. É isso. Deve ser bem mais terrível mesmo. Como se chama o lugar que você mora? Canadá. É lá onde ficam os estúdios da BBB. Canadá. 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 Ok, Ninic. Informações sobre Canadá. Eu já falei. Eu não sou o Bukaja. Tchau. É, ok. Tá bom. Quietinho, quietinho. Calma, calma. Não precisa ficar bravo. Não precisa ficar bravo com a gente. Olha, carinho. Não, não usa, não. Não, não usa, não. Não, não usa. Não, não usa, não usa. Não. Tá muito bem, não usa. Vou usar aqui, ó. Isso, acho que você pode usar. Vamos ver, vamos ver aqui. Ficou muito legal. Nossa. Agora você está protegido. Viu? Aí sim, hein. Não gostei. Mimiki. Me dê. Me dê de mamadeira. Agora. Meu Deus, mamadeira. Talvez você vai gostar disso aqui, ó. Meu Deus. Aqui, ó. Tem Jubiscloeda. Sabrina. Eu não sei se é muito bom dar uma ave para uma outra. Isso não seria. Desculpa, desculpa. Eu não sabia que você era. Cospe, cospe isso, cospe isso, por favor. Cospe. Cospe. Tira. Vamos. Como? Ele comeu. Ele comeu, gente. Não é possível. Desculpa. Eu queria tanto tirar essa imagem agora da minha cabeça. Tem pizza de 23 dias atrás. Essa é da boa. A parte mofada é a melhor parte. Olha o cheirinho. O cheiro. O bifão. O bifão. O que é isso? Na mão dele. Olha, tem um bifão. Onde ele é sorriso, gente? É. Eu acho que ele já estava com isso guardado ali dentro, já. Só passando por as noites. Eu tenho biscoitinho. Não. Não come biscoito, não. Não. Não come, não come. Ele vai explodir. Meu Deus. Meu Deus. Biscoito não pode, biscoito não pode. Meu Deus. Biscoito mata a ave. Corre, corre, corre. Você já pega esse biscoito. Corre, corre, corre. Calma, calma. Calma, Mimiki. Calma, Mimiki. Meu Deus, ele voa. Calma, Mimiki. Que isso? Que isso voando? Que isso voando? Esse ovo é muito poderoso. Calma, calma, calma. É, o que eu tenho? Mimiki. Ah, tem um hamburgão. Hamburgão aqui, ó. Hum. Oh. Delícia de hambúrguer. Olha só. Que aqui, olha. Olha, olha, amigo. Você sabe de usar esse chicote pra domar ele, né? Tem não. E se ele vier atrás de mim? Será que é possível montar nele com uma cela? Oh. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cuidado, não mexe nisso, não. A gente não sabe o que esse ritual aí pode fazer. Talvez um computadorzinho. Você gosta de um computador? É, vai jogar. É, aqui, ó. Vai jogar ali, ó. Já dá pra... Coloca aqui, ó. Você vê YouTube e joga aqui, ó. O Fortnite aqui, ó. O joguinho aí, ó. O Roblox. Pode jogar nos computadores. Os Roblox e vê a live ali, ó. Então, os computadores bem legais, ó. Tá? Só pra você. Isso, isso. Tá bom? Fica aí. Fica aí. É, é isso aí. Gente, vamos lá pra baixo. A gente tem que conversar sobre essa criatura, essa entidade. Sim. Sim. Nossa, e é porque é um ovo. Imagina quando você ouve chocar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não quero... Eu quero nem estar aqui quando isso acontecer, tá? Eu já quero ter voltado já. Ó, cuidado pra não... Né, galera? Essas armas aí que a gente achou, a gente não sabe se elas afetam os monstros. Então... Calma, agora que eu tô pensando... Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tomem cuidado. A gente largou as únicas chaves da gente sair desse mundo com aquela criatura. Será que foi uma boa ideia? Ele ia acabar sumindo com eles, hein? É. E deu tanto trabalho. E o deles é meu. Eu quero chegar aí em cima e os computadores estejam bem. É, Bimi, que não derrama nada neles, tá? Que os computadores estejam ainda aí. Sim. Porque se não estiver, a série vai durar 40 episódios. Pera, o que eu vou fazer agora? Meu Deus. Não! Calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí! Não, não, não! Não, não, não! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! 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 Jogar um jogo desses! Calma! Tô de um brinde desses, grupo num time! Não gosto! É nuvem! Calma, calma, calma! Cadê o computador? Não, não! Não, não! Eles eram meus! Não tá comigo! Não tá com você? Não! Nem com você? Não, não! Não tá comigo! Mimic, você pegou o computador! A única forma de eu sair desse mundo não é possível! Mimic, diga que tá com você, Mimic! Não tenho computador! Ah, não! Será que queimou? Não é possível! Não! Não, 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 não! Não tá comigo! Não é possível! O que a gente acabou de fazer? Meu Deus do céu! A única chave pra você sair daqui e rever minha família! Agora! Não, calma, 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 calma! 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 A gente vai dar um jeito! Se ele tiver preparado, sei lá, um plano pra quando a gente entrar lá ele capturar a gente! E se ele estiver vivo ainda! É, porque ele tinha, né... A gente não fez nada, não, tá? Sim, sim! Assim, teve uma feira aí, mas ele acabou entrando... Ele falou que ele morava no Nether, né, então... É, eles nos deixaram ele lá, porque ele... Vocês têm certeza do que vocês estão falando? Sim, sim! Tem aturas terríveis lá pra... Não que já não tem! Ok, tá! Ok, beleza! É! Agora! Como que a gente vai voltar pra casa? Sim, bicho! Você sabe muito que tem o computador aqui nesse mundo monstro! É, mesmo! O que é isso? Nesse mundo! Oi? Oi? Tá! O que é isso nesse mundo? Vocês roubaram coisas celestiais! E vocês irão pagar por isso! Coisas celestiais? Ih, eu não tenho nada celestial não, tem só isso aqui, ó! Olha só, eu não tenho nada a ver com isso aqui, ó! Nada, 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 nada! Não tenho nada a ver com isso aqui, não! Nem eu também não! Nada, 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 nada! Tô longe disso aí! Quem soube mamutinho? Não sei nem quem é! Essas asas aqui... Essas asas que me deu, sabe quem foi? Foi abelha besteira! Foi abelha besteira que me deu essas asas! Oi, Mimic! Quer queimar essas espadas aqui, por favor? É... Queimar elas aí? Meu Deus, não, não! Calma aí, calma aí, não! Não sei se não! Queima! É... Acho que isso é porque você tá com armaduras também, né? Então... Ah, Mimic! Eu já tinha percebido já! Acho melhor você! Que legal! Temos aqui umas armaduras aí! É, ele tava com duas espadas, Mimic! Você viu? Ih, ele deve ser punido duas vezes! Eu não tinha nada! Sim! Bem legal, né? Eu posso mesmo queimar! Bem legal, Mimic! Bem legal que você não vai mandar nada em mim! Você é só um ovinho! Você é uma ave dentro de um ovo! Você nem nasceu aí! Querê... Calma, 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 calma! Dói, dói, dói! Assim, é só... Eu não queria pedir muito aí! Se pudesse devolver minha espada aí, sabe? Pra poder, assim, só ver como é que ela tá assim... Não é minha não! É que eu peguei emprestado com meu amigo Galvano ali, sabe? Ele é maluco! Ele botou fogo em mim! Espada! Espada! Eu não vou dar espada nenhuma pra você! Que confusão! Que confusão! Por que que a gente foi trazer essa p... Pássaro! Tá, a gente tem que entrar em um consenso com ele! Pra ele poder ajudar a gente! A gente poder... Você quer essa espada? Você quer essa espada? Vem cá! Você quer essa espada? O que que você vai fazer, mamutinho? Arrumou! Você quer essa espada? Vai lá buscar, ó! Calma! Vai lá! Busca lá! Busca! Eu sei que isso é uma trollagem, mas eu vou cair! Ah! Ele não fez isso! Não, 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 não! A gente perdeu umas espadas! Tá, a minha já não tá mais comigo! Tá, mas a gente tem essas armas aqui! É! As armas celestiais! Sim, sim! Eu ainda tô com a minha! Pelo menos! Ei, Monster Hunter, você sabe alguma coisa sobre isso? Ó! Ó! Sabe? Meu Deus! Tá, eu acho que realmente ele é... Eu não sei! Não quero saber! Sai daqui! Olha, a gente perdeu nossas coisas celestiais, mas a gente tem essas armas aqui. Sim! Eu acho que a gente pode voltar naquela ilha lá, pra ver o que tá acontecendo por lá! Será que seria uma boa ideia? Vai ver se a gente consegue algumas dicas de quem está por trás daquela ilha, se realmente são celestiais. O que é que eu? Inclusive, não sei se vocês lembram... Meu Deus! É... Ele invocou todos os papagai... Os papagaios do... 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 O que é que é isso, Mimiki? A gente não tem comida pra alimentar eles! É... É... É seus parentes, é? Seus amiguinhos? Seus amiguinhos, seus amiguinhos! A gente também pode entrar lá e acabar encontrando alguns itens! Oi? Vocês tem que ir agora pelo menos! Ei, Mimiki! Você consegue teletransportar? Eu acho que consigo! Ah... Nos teletransporte... Para... Para... A ilha, em cima da Ilha Bambolê! O... 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 Oxe... O... Tamo aqui! Funcionou! É que... Funcionou! É que... Olha quem... Veio junto aí! Calma, gente! O que... Não! Não! Meu Deus! Mimiki! 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 Não! Mimiki! Mimiki! Não! Mimiki! Por favor! Mimiki! E comece a voltagem regressiva! Não. Não, não, não. Galera. Galera. A gente tá ferrado, galera. Não. Meu Deus do céu. Ah, não. Não. Galera, já era, galera. Cuidado. Acho que a gente não pode... Ai, tá caindo lá embaixo. A vila bambolê. A vila bambolê. A vila bambolê. A bambolinho vai ficar... Meu Deus. Tão... Arrasada. Ai, gente. Posso botar aqui? Não, por favor. Não. Não, 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 não. Mimic. Mimic, a gente precisa desse portal. Não, não, não. Para. Para. A gente precisa desse portal, Mimic. Cuidado. Não. Tá, tá. Acho que eu me arrependi de ter trazido esse bicho pra cá. Toma, pega de volta. Mimic, você trouxe ele também? Meu Deus. Eu ativei sem querer. Meu Deus. Ai, ai. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá. O importante é não afetar esse portal, que ele pode ser importante. Muito. Bom, aqui tá. Aquele portal que a gente viu. O que será que tem ali dentro? Ele tem... Não sei. Uma... Uma galáxia? E aí, Mimic? Você podia pular ali, né? Pra falar pra gente o que tem lá? Eu tenho planos melhores. Mimic, vai. Não, 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 não. Mimic, nem pense. Não faça isso. Esse portal foi a nossa única chave de encontrar, a não sei, os Celestiais ou encontrar uma volta pra casa. Só sei que esse portal é lindo. Mimic, vai. 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 Pula. Pula. Ele... Foi. Ele foi mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Será que ele tá bem? Mimic, se você estiver bem... Não tem nem o que fazer, eu acho. Meu Deus. Se a gente tiver ido pra outra dimensão. E se isso for um portal... Do mundo humano? Não sei, esse portal parece que ele vai pra uma galáxia, um espaço. Como se a gente saísse do planeta, tá vendo? Tem vários planetas quadrados andando por ele. Ou eu tô viajando. Real, parece... Parece muito. Deixa eu olhar mais de perto. Não. A gente vai? Ah... Vamos. Vai! Meu Deus. Onde? Ah, dois monstres. O que? Tem Monster Hender aqui. Oi, galera. E esses aqui? Que que é isso? Mateuzinho. O que você tá fazendo aqui, cara? O bicho é esse? Tem outro ali embaixo. Ai, meu Deus do céu. Galera, cuidado. Tem aqueles... Que lugar é esse? Calma. Eu ouvi um rugido. Venham. Cuidado pra não cair. Calma, eu ouvi um rugido. Calma, galera. Devagar. O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo ali? Calma. Meu Deus. Um dragão? Não. Meu Deus, meu Deus. Galera. O que é isso, galera? Tem um dragão aqui? Meu Deus! Tem um dragão! Corre! 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 Meu Deus! Meu Deus! E o Mimic sumiu! Que bom! Que bom! É, realmente. Ele só tava dando trabalho pra gente. Um dragão. Agora é a gente saber o que a gente faz com esse dragão. Cuidado. A gente tá perdido agora. Tchau, tchau.